Entrevista com o treinador Alexandre Galo após a derrota do Botafogo para o Guarani por 1x0 nesta quinta-feira no Santa Cruz. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius da Tati. Galo, fale por favor da expulsão do Pará. Foi justa? Influenciou no resultado? Então, na verdade, eu não vi ainda a expulsão, não vi o lance. Mas eu acho que o VAR deve ter acertado, porque é impossível chamar o árbitro e na tela novamente não acontecer nada. Então, não posso dar opinião porque ainda não vi. E é evidente, estamos na expulsão com 18 minutos do primeiro tempo. A gente vem de um jogo desgastante, como foi contra o São Paulo, onde nós tivemos que defender o jogo todo. Nós estamos num processo de equiparar os nossos jogadores na parte física e técnica. Nós não estamos com os jogadores 100%. Então, quer dizer, é 100% que atrapalhou o jogo. Nós tínhamos condições de fazer um grande jogo e a partir dos 18 minutos você tem que mudar toda uma estrutura do que você vinha trabalhando. Porque jogar com um a menos esse tempo todo é bem difícil. A pergunta agora é do Murilo Bernalhos, do Tribuna. Galo, boa noite. Qual a condição dos jogadores Neto, Pessoa e Denilson? Num jogo como hoje, que você precisou de alternativas ofensivas, esses jogadores não saíram do banco e novamente você optou por apostar na base. Eles ainda não estrearam por questões físicas ou opção técnica? Questões físicas e técnicas. São jogadores que não estão ainda 100%, que não estavam jogando, estão nesse período de amadurecimento físico como os outros. E eu acho que tecnicamente o pessoal está um pouco à frente deles. A pergunta agora é do Felipe Melo, da Rádio CBN. Boa noite, Galo. O time pouco criou hoje. O goleiro do Guarani quase não teve trabalho. Mesmo com a expulsão, você acha que dava para ter incomodado mais? Como é que vai criar, numa situação de 18 minutos, você é um jogo que estava sendo estudado, a gente tentando as nossas inversões de jogo, jogar com a nossa velocidade. E com 18 minutos você perde um jogador, você tem que sair da sua característica, montar duas linhas de quatro, recuar suas linhas, recuar o seu time. Então, com um a menos hoje no futebol, quando o futebol é extremamente voltado à força física, principalmente à velocidade, as ações de cinco, oito metros são as que resolvem os jogos, nós não tivemos capacidade física e técnica para suportar um tempo tão longo. Quando a gente faz, acontece esse tipo de situação, a gente tenta dividir, tivemos que segurar o máximo no primeiro tempo para no intervalo, sim, poder criar uma estratégia. E a estratégia foi, seguir com um novo grupo de jogadores, com a entrada, uma mudança no intervalo, até 15 minutos. Depois, com 15 minutos, você trocaria o setor que estaria mais frágil, que era tirar o Marlon, que estava fazendo a lateral, já estava fazendo a frente, e colocar um lateral, o Rodrigo, na sua posição, e trazer um lateral novo ali, porque eles estavam entrando ali, e o Bolt um pouquinho mais à frente, para fechar o lado esquerdo. No primeiro momento que nós fizemos essa troca, nós tomamos o gol. E aí, quando nós tomamos o gol, aí fica difícil, você tem que reverter isso, porque seria até 15 minutos. Um grupo, depois disso, até 30 minutos, você suportar com esse grupo, e fazer as duas últimas substituições. E aí, suportar o jogo até o final, até os 45. Porque, quando você tem um a menos desde o primeiro tempo, desde os oito minutos, você tem que suportar, não tem como você criar uma situação para agredir o adversário. Eu acredito que com a gente, com 11 contra 11, nós teremos chance de fazer um grande jogo hoje. Mas, infelizmente, aconteceu a expulsão, e você muda toda uma característica. E quando, principalmente, você faz essas trocas, e na primeira entrada do atleta, você acaba tomando o gol da maneira que foi, muda novamente. Nós temos que reverter, acabamos a nossa linha defensiva de cinco, tiramos um zagueiro, para tentar, mesmo ficando mano a mano lá atrás, tentar fazer o gol de empate, porque estávamos jogando em casa, e a gente buscava isso. O Júlio Divan tomou uma pancada, depois de dez minutos que ele entrou, um tostão na coxa, um pouco acima do joelho. Ele ficou referindo dor o jogo inteiro. Então, quer dizer, foi um dia meio atípico, que a gente não esperava. Mas isso acontece no futebol, nós temos que estar preparados para essas adversidades. Pergunta agora é do João Cristóvão, do W Sports. Galo, você está sentindo falta de um meio armador nesse time? Contra o São Paulo, a proposta foi se defender. Hoje, quando precisou atacar, não conseguiu criar jogadas. Então, na verdade, o meio amador que a gente está contando muito é o Michel, que ainda fisicamente não suporta mais do que 45 minutos. É um jovem talento, mas estava há mais de três meses sem jogar. E a gente está dando cancha e jogo para ele. É um jogador que joga de fora para dentro, para mim ser esse camisa 10, mas jogando aberto para mim fazer uma surpresa por dentro, porque ele é muito técnico. E hoje o desenho do jogo foi até 18 minutos, onde os dois times ainda estavam vivos fisicamente. O começo do jogo é sempre difícil, todo mundo se estudando. E aí nós tivemos a expulsão. Tivemos que mudar toda a característica. Então, quer dizer, como é que eu vou avaliar um camisa 10? Hoje você jogando praticamente 62 minutos com um a menos. Esse 10 teve que marcar. Ele não teve mais que jogar, não dava mais para jogar, entendeu? Quer dizer, são coisas que acontecem e hoje aconteceu e não foi bom para a gente. Pergunta agora do Reginaldo Ecares, da Rádio CMN. Galo, percebi que você fez várias tentativas para acertar o time, mas com o jogador na menos durante quase todo o jogo, ficou mais complicado? Sim, ficou muito complicado, né? Porque nós entramos com muito ânimo para vencer esse jogo hoje. Acho que nós tivéssemos mantido 11 contra 11. E fatalmente nós sairíamos com um bom resultado. Acho que a nossa equipe, pelo que aconteceu com o Guarani no jogo passado e o que aconteceu com a gente, eu acho que a gente estaria em um patamar melhor para poder vencer. E quando você tem uma expulsão, muda tudo. Praticamente acaba toda a sua estratégia. E nós estamos tentando suportar fisicamente, porque nosso time ainda, mesmo que estivesse com 11, eu falei para os atletas inclusive na pré-eleição, é uma coisa que a gente já deixa mais ou menos pré-determinada, nós faremos novamente cinco substituições, porque fisicamente nossos jogadores ainda sentem o sistema de jogo, o momento fisicamente, ainda nós não estamos totalmente iguais, nivelados. Isso demanda um tempo, né? E é claro que eu acho que isso complicou ainda mais em função da expulsão, porque aí você fica meio que sem saída. Você tem que tentar se defender e dividir o jogo em blocos e tentando, trocando, para suportar, para suportar. Infelizmente, tomamos um gol de uma maneira que a gente não esperava. E não foi bom. A última pergunta agora é do Marcos Andrés, Rádio Caô e TV. Galo, Paulo Pelay, em sua apresentação, disse que com pouco tempo não poderia errar. Precisava de jogadores em condição de jogo. O que acontece com o Renatinho, o Matheus Índio e alguns jogadores que foram contratados não são primeira opção nas alterações, como o Neto Pessoa e o Denilson, fazendo você insistir com o Judivan. Condição física ou técnica? Física, principalmente. O Renatinho, ele ressente ainda uma lesão que ele teve no ano passado, que foi mal curada. E essa lesão atrasou o processo dele físico. Ele ainda está em transição. Nós sabíamos disso e é um jogador importante. A gente resolveu apostar nisso, ele começou a treinar e ressentiu, referiu esse problema e agora está no momento de transição. O Índio está com uma tendinite também no joelho, tendinite no posterior joelho. Acho que o médico vai poder falar melhor para vocês. Então não está em condições de jogo ainda. São situações normais do futebol que acontecem. E a gente tem que seguir tentando equilibrar o máximo possível, o mais rápido. Essa é a equipe. A gente poder ter todo mundo bem, em boas condições, para fazer bons jogos. títulos, 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 títulos e títulos, 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 t